Sou Music Mas dona, esse miúdo não é seu filho Infelizmente é Dona, escuta um conselho Se continuares a lhe tratar Assim o miúdo vai crescer complexado Isto é ruim Pode mesmo? Dona, ele não tem culpa ter nascido Se o seu ex-marido de ti está separado Afinal, a senhora é quem se deitou com ela E não sabe, senhora, como estou arrependida Meu senhor, este miúdo não é filho, é aborto Dona Tinho, deixa estar, eu morro Estou acostumado Todos os dias eu é que acordo cedo Arrumo, vou na escola Quando volto comigo, desço o bocado Se reclamo, me bate, me esparata Coisa do meu pai Ai, ai, ai Um dia disse, esse miúdo não sei porque não morre É daliu, que anzo, também não viu Dijo, isso aí não é mãe É uma madrata que me pariu Mãe, que mãe não pode tratar filho assim É ruim Senhora, este miúdo é diabo Piaça maltratada, creia ser desorientada Depois vira bandido ou garota de programa Mãe, que mãe não pode tratar filho assim É ruim Senhora, este miúdo é diabo Piaça maltratada, creia ser desorientada Depois vira bandido ou garota de programa Todos os dias sou o único Que me manda vender Che, vai zungar Eu vou, vai zungar Eu vou Parece só totô Um dia vão me atropelar só Ai, se eu agarrar esse miúdo Dona, tu és adulta E o que que tem? Vê se me escuta Tu podes ser processada Por exploração de menores A senhora pode ser julgada E anos condenada Já me contenei Desde que pari esta peste Aí estás a pensar Que esse miúdo é o seu boneco Uma máquina de faturar dinheiro Ou seu mini banco O senhor não sabe Esta coisa Como é que come? Cagar já não é cagar É tipo pato Minima água que bebe Até gastos ali faz Está leveira só assim Este miúdo é diabo Que é boi é você que nos mandaste Controlar panela no fogo Porque é batata Nos mentiste Porque afinal era pedra Me mandaste Entregar uma carta Na tua irmã Que também não presta Afinal na carta Estava escrita Esse miúdo lhe mata Só que no caminho Eu li ouviu Mamãe, mamãe da onda Você é madrata Que é meu pariu Mãe que mãe Não pode tratar filho assim Este ele está a ver Sua senhora É ruim Senhores Este miúdo é diabo Piaça maltratada Crei ser desorientada Depois vira bandido Ou garota de programa Mãe que mãe Não pode tratar filho assim Este ele está a ver Sua senhora Este miúdo é diabo Piaça maltratada Crei ser desorientada Depois vira bandido Ou garota de programa Mãe que mãe Mãe que mãe